E hoje eu não tô perdendo só o Tom, né? Hoje eu tô perdendo o Tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou, né? E com ele foi junto o meu filho, né? Que eu sempre considerei, assim, o louro e o Tom, né? Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, né? Como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês? Porque dói muito. É de verdade, assim como uma mãe que perde um filho, né? Um companheiro, né? Que é filho da gente, um companheiro, né? Que tá junto, que você veio nascer. E ele era isso, né? Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver E não tem agora de amar Eu sei, né? Eu sei que vou te amar o meu filho